Música Fala galera, quer ganhar Gift Card pra poder investir no seu jogo? Essa é a sua oportunidade Tem o link dos jogos aí na descrição, um total de 12 jogos Você vai poder participar de boa aí com grande chance de você conseguir ganhar o Gift Card Vou mostrar pra vocês como funciona, tá? No dia 9 do 3 de 2018, às 22 horas Quem estiver na posição 1 até a 10, vai ganhar um Gift Card Isso em todos os 12 jogos, tá? Ou seja, 120 Gift Card Pode participar nos 12 jogos Então as chances é que você pode ganhar 12 Gift Card, 1 por jogo Imagina galera, você conseguir isso tudo no jogo, tá galera? Pra poder participar, tem que se inscrever no canal do Faz Game que tá aí na descrição E o e-mail dele de contato também tá aí, tá galera? Vocês participando e conseguindo o ranqueamento necessário aqui entre 1 ou 10 Você manda mensagem pra ele lá, beleza? Tamo junto aí galera E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Green Sou galera, o vídeo de hoje tá espetacular Mais um vídeo top desse jogo sensacional galera Mas olha isso daqui galera, olha isso daqui ó Sumiu a parada daqui galera Teve uma atualização, vamos tá testando essa atualização aqui que é a Beta 1.0.2, tá? Se você ainda não atualizou teu jogo, vai lá na Play Store e atualiza, tá? É correção de bugs, tá? Mas vamos ver se melhorou alguma coisa gráfica, alguma coisa diferente no jogo Porque bug eu não vi, tá galera? Eu não vi Mas antes galera, eu gostaria muito de contar com o like de vocês Posso contar com o like de vocês? Não vai levar nenhum segundo pra apertar o dedinho aí, beleza? Dá essa moral pro Tubarão, tá galera? Olha como é que a gente tá aqui, tá galera? Tô com esses itens aqui Beleza? Essas paradas aqui todinha aqui E nós vamos nesse evento aqui ó Deu Merchante, tá galera? Vamos ver O que que tem aqui ó Não sei Sumiu a parada ali Vamos ver hein galera Vamos ver onde a gente tá hein galera A trilha sonora desse jogo é espetacular É espetacular, beleza? Vamos ver aqui ó É Opa Tem uma parada diferente ali hein galera Tem uma parada diferente ali Já vamos pegando as frutinhas aqui Que isso aqui galera Ih moleque Tem uma parada aqui Ah não dá pra pegar não ó Ih tem um candango aqui galera Ah essa porcaria deve ser o vendedor galera Deve ser o vendedor Isso mesmo Vamos trocar uma ideia com ele ali galera Caraca rapaz 20 cordas galera Pra gente trocar por esse Ah não malandro Vamos, 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 vamos Vamos lá na nossa base lá Beleza? Vamos pegar aquele bicho que tá Tá de bobeira ali galera Ah galera Nós vamos na nossa base Mas Não vai dar pra pegar Caraca Não vai dar pra pegar Porque vai sumir galera Esse que é o grande detalhe da parada aí Brincadeira não galera Mas vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos ver qual vai ser Merchante aqui É o vendedor né galera Beleza É o vendedor Vamos ver De repente a gente vai pra nossa base aqui galera Vamos botar um Caraca 23 de energia Cara Tem que vir logo aqueles comerciais lá Pra poder ajudar a gente galera Pra poder ajudar a gente Ó Vai sumir ó Tá vendo? O certo seria ele ficar aqui com o tempo disponível Mas Muito estranho Muito estranho Vamos lá Vamos ver se a gente consegue pegar aqui a As 20 cordas E a gente pega e volta pro mapa Tá? Vamos voltar logo pro mapa agora Pra ver se ele tá lá Se ele não tiver lá Não adianta a gente ir né galera Não adianta a gente ir Tá? Esse que é o grande detalhe Não tá aqui ó Infelizmente não tá aqui O candango não tá aqui Tá galera A gente tinha que dar invasão aí Na Na casa desses Desses boots aí né galera Vamos invadir a casa Ó Happy É Happy Grill Gil É menina hein É menina Alguma coisa sem mais aqui ó Antaras Beleza Klatu Tem mais Tem outro Carrapaz Tem vários aqui galera Vamos 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 fazer o seguinte Vamos invadir essas caxanga Tá galera Vamos invadir essas caxanga Mas primeiro eu vou vir aqui Na minha base aqui Tá galera Vamos na nossa base aqui ó Pra gente ver como é que tá A parada aqui ó Ó Tem essa parada aqui ó Cadê? A gente precisa de Dez aí ó Opa Show Vamos pegar aqui ó Completamos a paradinha aí ó Os corvos meteram o pé Saíram voando aí ó Beleza Show Pega aí Ah moleque Pega essas paradas aqui ó Tá maneiro Vamos entrar aqui na nossa base Aqui tá galera Vamos entrar na nossa base aqui Antes que os bichos venham A querer pegar a gente aqui Ó Eu tenho duas machadinhas aqui Eu preciso de mais machadinha Pra gente poder Invadir a base do escandango lá Hein galera Pra invadir a base do escandango lá Beleza Show Esses porretes aqui ó Dá pra deixar esses porretes aqui hein Vamos ver aqui O que que a gente faz aqui Deixa eu ver Vamos ver Vamos ver se tem mais Umas paradinhas aqui Pra gente que tem Tem umas paradinhas que vai A gente coletar aqui ó Que a gente precisa de comida Galera A gente precisa de comida aqui ó Pra ir firma Lá pra parada lá né Pro evento Galera Um pouco de paciência Tubarão tá aprendendo O jogo ainda tá Aquela frutinha ali Vomita tá Então o que eu vou fazer Com elas aqui Vou deixar elas aqui Ih não Tá lotado aqui galera Não tem onde botar comida não Aqui É Vamos 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 ver isso aqui ó Estranho Eu tenho que fazer um caixote aqui hein galera Vamos ter que fazer um caixote aqui ó Vou deixar Esse bifão aqui Vamos deixar essa parada aqui Vamos com essas frutinhas aqui Tem que ficar esperto que Dá vontade de vomitar né galera Dá vontade de vomitar Quando tá com essas frutas aqui Beleza Show de bola Vamos Fazer o seguinte galera Vamos ver aquela primeira casa ali Nós estamos com uma machadinha aqui De repente galera A gente Consegue farmar alguma coisa aí Tá Se eu não me engano tem duas aqui Uma do lado da outra Então a gente vem nessa daqui Primeira aqui ó Vamos gastar 30 de energia Caraca galera Gastar muita energia cara Isso daí o jogo tinha que dar uma melhorada Nisso daí cara Olha isso Eu quase não vou poder brincar no jogo É Não vou quase poder brincar no jogo Mas vamos lá Vamos lá Beleza Vamos botar uma entrada aqui Vamos ver o que que tem Aqui que nos Reserva aqui Tá galera Eu trouxe bastante picareta Esse que é o grande detalhe aqui Não sei Ó Olha isso ó Vamos pegando Que parada é essa daqui rapá Essa parada aqui é top hein Não sei se aqui tem zumbi Tá galera Já vamos pegar logo de cara Que as paradas aqui Vamos pegando aqui as paradas aqui Qualquer coisa Aí não dá né galera Não dá pra passar pra lá Tem a horta aqui ó Opa Comida aqui pra gente Beleza Tem outra horta aqui ó Mais 7 Rapaz Tudo que a gente queria era comida galera Tem uma parada aqui Parada essa daqui Corda aí As 7 cordas que a gente queria As 20 na verdade Do Do trocador aí ó Isso aqui veio Isso aqui deve ser o que Bacon Isso aqui é bacon né Estilo bacon Vamos lá Vamos lá Vamos rodeando aqui A caixão E tá aberta aqui galera Tá aberta aqui Tem uma fogueirinha aqui ó Tem um bifão aqui Vamos ver Tem madeira aqui ó Show Aqui tem o que aqui Ih rapá Olha isso Pratinha é esse aqui malandro Vamos comer essas frutinhas aqui Que a gente precisa daquela parada ali Beleza Show Pega madeira aqui Machadinho Dá pra gente fazer a machadinha aqui Vamos ver aqui galera Vamos ver aqui ó Vamos ver Não quebra não? Ih rapá Não quebra não hein Pensei que dava pra quebrar ó Tem uma paradinha aqui também de beber Tem outra paradinha aqui pra beber Aqui também não dá Beleza Vamos ver aqui ó galera Vamos ver Opa Ali tem um símbolozinho Mas o símbolo tá marcado ali galera Como que a gente vai passar aqui ó Esse que é o Não quebra não Não quebra nada aqui ó Impressionante Não dá pra invadir as casas ainda não hein galera Pelo menos Rapaz Que susto malandro Porra é aquele puto que eu dei a porrada nele galera Porra Quer matar o tubarão do coração mano Olha isso Caraca malandro Aí o bicho é feio malandro O bicho é feio Beleza Deu pra pegar aqui galera Vamos fazer o seguinte Será que a gente afasta ele? Vamos ver se a gente acha o símbolo aqui ó Pra ver se a gente afasta ele também né Eu acho que não afasta ele não Ele é do capiroto mesmo Esse bichão aí é do capiroto Cadê ele? O bom é que ele é devagarinho malandro Ah moleque Ele é devagar Aqui o símbolo aqui ó Não não Ih veio o lobo galera Veio o lobo Vamos meter o pé Vamos meter o pé Vamos pra outra base aí Caraca galera Me arrepiei aqui malandro Levei Ah Nem queria isso malandro Eu nem queria isso aqui cara Olha isso 34 minutos galera 34 minutos Pertinho da nossa casa aqui ó Vamos correr pra nossa casa Show de bola Que a gente vai fazer isso Vamos correr pra nossa casa Aí a gente vai ali Guarda tudo que tem direito ali E Nós vamos aqui ó galera Vamos aqui na parada aqui Show de bola Tá bonito hein galera Tá bonito Vamos colocar um entrar aqui Vamos guardar as paradas tudo aqui Na nossa base aqui galera Ih agora a gente veio Pra outra parada aqui ó Outro lugar na base aqui ó Cara Vamos guardar aqui ó As paradas que nós pegamos aqui Depois a gente pega e volta lá né galera Comida a gente pega e joga aqui Essa parada aqui Essa é Sei lá Acho que eu não vou levar essa parada aqui não Madeira Agora eu fiquei numa dúvida ali galera Fiquei numa dúvida ali Por quê? Vou falar pra vocês que eu fiquei numa dúvida Se eu não me engano aquilo ali Eu acho que é o vendedor cara Entendeu? Eu acho que é o vendedor Deixa eu Deixa eu ver aqui Porra o problema galera É se Não quero espantar esses bichos da minha base não tá O problema aqui galera É se realmente for o vendedor Eu não vou ter Cadê? É o vendedor cara É o vendedor Eu não vou ter parada pra trocar O que eu vou fazer? Eu vou levar a corda Vou levar as 20 cordas ali Porque pode ser que Cadê? Vamos ver nosso cavalo aqui Ah lá O que tava bugado ali Desbugou Tá vendo galera? Lembra que ficou um Um veado aqui Bugado? Desbugou Viu aí? Então a parada é essa daí Vamos levar as 20 cordas aqui Show de bola E vamos lá pro trocador lá galera Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui Tá galera? Pô o vídeo de hoje não foi muito produtivo Mas Foi legalzinho Tá galera? Foi legalzinho Vamos botar aqui 10 Correr aqui Tem 18 Beleza Vamos ver De repente eu volto daqui a pouco Trocando aquela parada ali Caraca Aquele capacete ali é sinistro Malandro Daí Deve ser quanto ele de Não sei nem se ele tem no inventário galera Não sei nem se ele tem no inventário aqui Vamos ver aqui ó Brincadeira cara Brincadeira Eu não tenho essa parada aqui Eu não vou conseguir trocar nada com ele Tá galera? Então o que eu vou fazer aqui Eu vou dar uma farmada nessa área dele aqui Todinha aqui Pra gente poder Não ir de mão a banana Tá galera? O vídeo de hoje galera Eu vou encerrar aqui Tá? Não foi muito produtivo Mas A gente tá conhecendo o jogo Tá? Valeu galera Espero que tenham gostado aí Tamo junto Abração Fui Tchau